Fala galera, beleza? Segunda-feira brava, eu aqui de novo. Postei um monte de vídeo pra vocês aí no domingo? Ou no sábado? Acho que foi, alguma coisa assim. Bom, tava na oficina, terminei a moto, a CBR, quem não viu esse vídeo aí, ou esses vídeos aí, da saga da CBR, assiste os vídeos anteriores do canal, eu mostro aí todo, a gente fez um motor de uma moto, de uma CBR, 1000RR, 2010. Por quê? Porque eu tenho uma oficina. Pois é, eu tenho dois empregos. Então pra você que é novo aqui no canal, considere se inscrever, considere se dar o seu joinha e compartilhar esses vídeos. Pra quê? Pra acompanhar a nossa rotina. Pois é, nossa rotina é trabalho normal, que eu digo, trabalho regular, oficina e outras cositas mais. Então temos cart, pescaria, é uma rotina repleta de coisas aí. Então, pra você que é novo aqui, me siga, assine o canal, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos. Olha lá, deixa o seu joinha aí, que é pra ajudar a alavancar o canal. Nessa segunda-feira aqui, vamos fazer um react. Temos, tava escolhendo alguns temas aqui e fui impactado até por uma série que vai estrear na Netflix no dia 29 desse mês agora, de novembro, sobre o Ayrton Senna. E eu, como mega, blaster, master, fã de Ayrton Senna, li diversos livros. Talvez a thumb desse canal seja desses livros. Tem uma porrada de livros do Ayrton Senna. Eu tenho um livro dele, que eu acho que nem encontra mais, que é ele ensinando a pilotar. Ele escreveu um livro. O Ayrton Senna, olha aí, hein? Que bom que você me acompanha. Essa informação ninguém te passa. Senna escreveu um livro. Depois vocês pesquisem aí, mas eu acho que eu vou postar aqui esse livro. Eu comprei na época, viu? Eu era molequinho. Eu comprei esse livro do Ayrton Senna. E é realmente ele, no carro, na McLaren, ensinando como é que pega no volante, como é que faz ponta-taco, como é que faz tangenciamento de curva. É animal. O livro é animal. Eu vou postar aqui. A thumb desse canal vai ser desse livro. Mas, enquanto isso, eu não vou lá tirar uma foto, porque os livros estão no meu quarto lá em cima. Vamos fazer um react do trailer oficial da série Senna, que vai estrear na Netflix. Olha eu, problema de dicção. Na Netflix, dia 29. Vamos ver aqui. Começar. Mesmo antes de entrar no carro. Eu já sabia que eu tinha nascido pra correr. Cara, bem legal esse início, né? É ele, molequinho, e a caracterização. Com certeza eles pegaram fotos. Nesses livros que eu falei que eu li, tem uma imensidão de fotos dele criança, no cartezinho, naquele primeiro cart lá e tal. Então, a caracterização, vocês vão ver mais pra frente, tá muito linda, cara. Muito linda. Aqui é ele com o capacete já da Williams. Então, provavelmente, aqui é uma recriação de uma das corridas dele da Williams. Será que é a recriação da fatídica corrida do 1º de maio, de 94? Não sei não, hein? Acho que vai ter, né? Não é possível não ter essa parte. Aqui também, eu tava vendo, no canal da Netflix já tem até um outro teaser por trás das câmeras, como eles fizeram, como eles recriaram esses carros. Então, é engraçado, porque tem uma gaiola. É uma gaiola e... E eles fazem tudo isso com CGI, com animação, tudo na pós-produção. Seu Milton, pai do Ayrton. Aqui também, cara, essa cena dele com esse colar de louros. Cara, isso tem foto disso no livro. Se não me engano, é de uma das primeiras corridas dele lá na Fórmula 3 ou na Fórmula 2 que ele ganhou na Europa. Que ele ganhou em Donington. Que ele era o rei de Donington. De Donington Silverstone. Não me recordo agora, mas é um negócio desse. A caracterização, aqui, ó. Provavelmente é isso mesmo. É a recriação da corrida dele da Fórmula 2 ou Fórmula 3. Acho que é Fórmula 3. Em inglesa. E aí é uma das corridas que ele fez lá. No livro tem uma passagem engraçada que em uma dessas corridas ele ganha praticamente sem freio. Então ele faz toda, sei lá, 10 voltas, sei lá quantas voltas, sem freio. E quando ele para, que acaba a corrida, ele fala pros mecânicos, né? As galera vêm perto do carro dele e ele fala assim, pô, eu tô sem freio, né? Eu ganhei a corrida sem freio. Aí os caras, ah, você tá zoando, é mentira, tá impossível. Aí os caras vão ir e ele fala, ó, coloca a mão no disco lá então. E eles colocam a mão no disco de freio e realmente o disco tá gelado. Ele tava sem freio dianteiro. E é, é, o negócio é muito louco, né, cara? A, o figurino e a, e a caracterização dos, dos atores estão, é, tá absurdo. Essa cena que passou, voltar, voltar, voltar. Essa cena, essa cena aqui é a cena que ele ganhou no GP do Brasil, ó. Tem até aqui pra ver, ó, a caracterização dos patrocinadores também. E essa cena foi aquela cena que ele ganhou a corrida só com a sexta marcha. Essa também é uma história fantástica e provavelmente vai ter aqui toda a criação dessa, dessa corrida que ele ganhou no Brasil. Só com a sexta marcha e ele teve espasmos no ombro porque ele forçou muito o câmbio pra segurar o carro, só em sexta. E nos vídeos dessa corrida, se você prestar atenção, dá pra você ver. Ele, ele, tipo, aperta a embreagem, aí ele bomba o acelerador, o carro sobe o giro. E aí ele solta pra ver se o carro vai de sexta marcha, assim. Principalmente no miolo, ali no, 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 no bico de pato, no laranjinha. Ali naquelas partes que são mais, mais, devagar da pista de Interlagos. Dá pra você ver ele fazendo isso. No S do Sena é muito nítido, assim. Ele freia pra fazer o S do Sena e no meio do S do Sena ele dá umas bombadas. Então dá pra você escutar isso na transmissão. Aqui o pai dele de novo, ó, e ele, ah, a recriação tá fantástica, tá? E recriaram até o trabalho do pai dele, ó. Ele, o pai dele trabalhou numa, tinha, né, trabalhou não. Tinha uma metalúrgica, se eu não me engano. Então, o Sena não era pobre, tá, gente? Esse papo de, ah, o piloto era pobrinho, tadinho, não. Não existe isso, tá? Aí eles falam assim, ah, pô, que nem eles falam muito do Rubinho, né? Ah, o pai do Rubinho teve que vender um carro pra custear. Lógico, é muito caro. Mas ninguém tá lá, ninguém tá lá é pobre, tá? Então ele tinha aí uma metalúrgica e aqui eles recriaram uma metalúrgica com todas as coisas em cima da mesa. Animal, cara. Dá um Taki Hauer. Mona. E aqui provavelmente a premiação, né, de melhor do mundo com o Nick Lauda. Então provavelmente aqui deve ser a Sena que ele participou da primeira premiação de campeão com o Lauda e o Lauda foi campeão. Isso aqui é Animal, a oficina da Toleman. Cara, o carro, o carro mesmo que seja feito em pós-produção, sei lá, CGI, computação gráfica ou APQP, carro, o carro tá muito, muito lindo e os patrocinadores são muito fiéis. Do Naneide, mãe dele. Cara, essa corrida também eles vão recriar, com certeza. A corrida que ele chegou em segundo em Mônaco foi animal nessa corrida, cara. Era pra ele ter chegado em primeiro, mas terminaram a corrida por conta da chuva e tal. Tem essas histórias. Em todos os livros dele tem essa história, cara. É animal. Ali acho que já com o macacão da Williams, né? O Jean-Marie Balestre, você viu fechando a cortininha? Jean-Marie Balestre era o... Era o Pica, o chefão da Fórmula 1, que quando... Ele era francês e quando o Prost bateu nele, em 1990, se não me engano, ele bateu meio que de propósito, ninguém sabe até hoje se foi de propósito ou não foi, mas ele bateu nele, no Senna, e o Senna voltou pra prova e ganhou a prova. Só que ele cortou a chicane, então o regulamento dizia que não podia cortar a pista, só que eles alegaram que ele cortou a pista e ele foi desclassificado, só que ele não podia voltar na contramão. Então no ano seguinte ele meio que deu o troco. Ele botou o Prost pra fora e foi campeão. Prost tá animal. Olha, isso é legal, quem fez isso, reproduziu, você vê o cara reproduz até a troca de marcha ali, não é aquele negócio tipo Velozes e Furiosos, que o carro tem 52 marchas. É bem legal isso aqui, cara. A Xuxa tá muito igual, velho. Ó, o primeiro kart dele, e aqui foi o que eu falei, cara, ó. É o kart mesmo, né, a recriação do kart original dele, e o próprio figurino também, cara, tá muito animal. E provavelmente aqui atrás, ó, é a metalúrgica do pai dele. E a metalúrgica do pai dele que fez o kart pra ele. Então esse kart foi feito na metalúrgica. Não era um kart comprado. Galvão Bueno. E animal, né, cara, porque eles tão recriando, não é uma coisa que não aconteceu, né. Eles tão recriando mesmo a vida dele, as passagens dos livros e tal, e usando imagens reais, cara. Tá mesclando imagens da produção com imagens reais. Aqui provavelmente o acidente do Roland Ratzenberg, 94. Aqui, ó, ele tá até, acho que ele tá com o macacão da Williams, e ele saiu, esse acidente foi no sábado, se não me engano, ele saiu lá do box dele e foi ver, foi no local do acidente. Ali é a largada do grande prêmio de São Marinho. Essa cena existiu de verdade, tem nos documentários dele, ele fica puto no ano seguinte com aquela batida que eu falei. E aí ele pergunta assim, ele falou, pô, então eu posso voltar pela contramão, então, se acontecer algo parecido. Aí os caras falam assim, não, pela contramão não. Aí ele levanta e fala assim, ó, obrigado. Então aí tudo que eu trepei, tudo que eu briguei, realmente, né, eu estava certo. Nesse caso ele teve que pedir desculpa, tá, porque o Jean Marry Balestre ameaçou ele de tirar a super licença dele. Ele não pediu desculpa. A Diana Galisteu ali. Cara, essa cena dele correndo na praia também, nos documentários, os caras recriaram até o pelo do peito do Ayrton Senna no ator, cara. Que animal. O Brasil todo estava na pista comigo. Cara, que animal. Recomendo aí vocês assistirem o trailer em tela grande, em Full HD, é muito legal e vai parando e vai vendo essas coisinhas assim, cara, é muito louco. Pra mim que leu o livro e que conhece a história do Ayrton Senna, viveu parte, eu era muito pequeno quando ele morreu, né, eu tinha 10 anos em 94, tenho 40 anos hoje. Então eu peguei um pouco do final ali da carreira do Ayrton Senna. Eu sou fascinado por automobilismo, cor de kart. Aqui tá um macacão, um dos meus macacões, o último que eu fiz ainda com o logo da oficina, mas tem os macacões antigos aqui atrás, né, são vários macacões aqui. Então tem o da Quintas Milhas, tem o da Estrela Galícia, tem até o meu primeiro macacão ali da Corsa, o azulzinho, que era aquele macacão padrãozinho da Corsa, azul e branco. Então, assim, pra mim que sou apaixonado por automobilismo, isso é fantástico, cara. É uma série que eu estou esperando muito, muito, muito mesmo e traz boas lembranças, por mais que eu disse que eu tinha apenas 10 anos, é muito louco. E saber que a nova geração vai conhecer o Ayrton Senna, Drive-Thru Survivor, trouxe isso um pouco, né, pra galera que não acompanha, mas, pô, saber que a história do Senna vai ser compartilhada não só em livro ou não só em documentário, em uma produção tão foda quanto essa, cara, é muito louco, sabe? É muito louco. Então, fica aí a dica do nosso primeiro react de segunda-feira. Vou lá em cima tirar foto das Thumbis, da Thumbi com os livros. E pra você que ficou até aqui, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, grande parte dos nossos telespectadores aqui não são inscritos, então se inscreva no canal pra acompanhar toda essa saga aí e os meus outros reacts também. E compartilha o vídeo. Até mais! Aquele abraço! Aquele abraço!